O esporte chegou agora, o show já vai começar, esporte é com a rádio clube, nosso timão está no ar, esporte é com a rádio clube, nosso timão está no ar. É notícia, é esporte, é clube, informando, analisando, os campeões estão chegando no ar. O bate-papo de quem tem cartaz esportivo. Salve, salve galera, 18 horas, 2 minutos, hora certa para você da RBA TV Canal 13, começando mais um cartaz esportivo aqui com o timão campeão, equipe Bola de Ouro, comando e liderança do que vale quanto pesa. Meu caro Alex Machado, vamos direto para os destaques dos eletrizantes no cartaz. Cartaz esportivo Águia do Souza será o adversário do Clube do Remo na semifinal do Parazão. Remo trabalhou hoje pela manhã no CT Time, pode ter apenas uma dúvida. Amazonas, nesta quarta-feira à noite no Bairão, é teste para o time de Gustavo Morínigo. Atacante recuperado de cirurgia, voltou a trabalhar com o grupo. Paissandu Venceu e segue firme rumo ao quinquagésimo título regional. Já sabe que o próximo adversário é o Águia Marabaense. Nenhum jogador procurou o Hélio, se sentindo insatisfeito no elenco do Picolor. A segunda foi de folga e a volta aos trabalhos acontece. Amanhã, terça. Casa do Futebol Magno Fernandes A Federação Paraense de Futebol ajusta detalhes para a definição de data, horário e local dos confrontos das semifinals do Campeonato Paraense. Copa Grão-Pará Confrontos estão definidos e embrólio com relação a vagas para a Série D e também Copa do Brasil Seguem, tirando o sono dos dirigentes paraenses. Semana é de Copa Verde. Clube do Remy e Paissandu já conhecem a arbitragem para os confrontos. Essas e outras aqui no Cartaz Esportivo. Nacionais, hein? Jerônimo Bezerra Gabriel Magalhães é cortado para amistosos da Seleção Brasileira. Messi, também cortado, só que para o amistoso da Argentina. Campeão da Liberta Sub-20, Flamengo jogará Mundial contra o campeão da UEFA. O Bebal faz hoje sorteio dos grupos da Liberta. Cartaz Esportivo O Cartaz Esportivo tem edição e a produção do Saulo Zayn, com a Marinete Azevedo recebendo a sua ligação no 3840137. Alex Machado na mesa de áudio, comandando a nave 690 AM, 104,7 FM. Adriano Galvão, meu zagueirão, está lá nos transmissores na estrada da Pedreirinha do Cogueiro. Na fanpage, você que está curtindo as imagens do Cartaz Esportivo, Fábio Cebolinha é quem manda prender e manda soltar. Comigo na apresentação e nos comentários, o tri da Bola de Ouro, o Carlos Castilho. Olha que o Cartaz só está começando e está cheio de informação para você. Oferecimento, Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Hospital Beneficiente Portuguesa, Jacaré Autopeças, Tricolino, Cerveza Tijuca, Unimed Belém, Dilepan Distribuidora, e Cimentos Mizu. Rádio Clube Tudo em peças, componentes acessórios das melhores marcais, Jacaré Autopeças, para automóveis nacionais, E importar, por isso o menor preço, é só comparar, Fera e preço baixo, Jacaré Autopeças. Jacaré Autopeças, Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e agora na Augusto Montenegro. Jacaré Autopeças. O Hospital Beneficiente Portuguesa é o hospital que mais cresce na região. Se procura neurocirurgia de excelência, conte com a nossa equipe de neurocirurgiões altamente qualificados. Em uma emergência, não hesite. Nosso pronto atendimento de urgência e emergência está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cuidar de você e da sua família. E temos uma novidade. Apresentamos nosso check-up pré-operatório de cirurgia plástica. Todos os exames num só lugar. PIG 32154444. Hospital Beneficiente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. Com o passar dos anos, nos tornamos especialistas. Aprendendo com o passado, olhando para o futuro. O tempo nos fez expandir horizontes e estar sempre por perto, fazendo parte da sua vida. Nos tornamos especialistas em tecnologia e em atender com sorriso no rosto. E apesar de tantas mudanças, uma coisa nunca muda. Nossa especialidade é sempre a mesma. Cuidar da sua saúde. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Seja na frequência FM ou AM, nossa programação é feita para os verdadeiros apaixonados por esporte, informações e entretenimento. Garantindo que você fique por dentro de todos os detalhes e análises esportivas. Sintonize a poderosa Rádio Clube do Pará. AM 690 KHz. FM 104,7 MHz. Afinal, sem clube não há futebol. Rádio Clube. Eu vejo o jogo ouvindo a clube. 2024 chegou. E a equipe Bola de Ouro entra no gramado novamente para apresentar o melhor do esporte para você. Rádio Clube. Parazão. Copa Verde. Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. E o melhor do futebol pelo mundo. Rádio Clube. O Timão Campeão vai desfilar no campo do seu receptor. Afinal de contas, sem clube não há futebol. Clube. Rádio Clube. Todo mundo ouve. Rádio Clube do Pará FM. PRC 5 Limitada. Frequência 104,7 MHz. Emissora da RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém. Pará. Brasil. Cartaz Esportivo. Cartaz Esportivo. De Capitão Marcos. Estamos de volta a 18 horas e 9 minutos com o Cartaz Esportivo. Deixa eu fazer aqui logo um registro. Meu amigo Pedro, lá da Condutel. É o Rally. O Quinto Velo Terra Castanhal Cup. Rally de categorias 4x2. Graduado 4x2 Master. 4x2 Força Livre. 4x4 Moto. Quadriciclo. A promoção do Clube Náutico lá de Castanhal. Tá certo? E ele mandou aqui pra mim a programação, o cronograma, sábado, verificação de ficha de inscrição dos pilotos, vistoria dos carros, quadriciclos, parque fechado às 10h30, reconhecimento da pista, vai ter almoço, briefing, largada do primeiro veículo às 14h e no domingo, aliás, até no domingo, né, o briefing, 9h30, largada da segunda etapa e encerramento da segunda etapa com premiação às 16h30. Então, vai lá, ele, o Pedro e o Alessandro estarão juntos lá nessa grande promoção do Clube Náutico lá de Castanhal, que é mais um Super Rally. E aí vai lá com a fera dele 4x4, meu irmão, ninguém brinca com ele, não sabe brincar, não vai pro play, viu, o Cebola? É isso aí. Abraço, querido Max Fernandes, obrigado aí pela audiência também. Deixa eu fazer aqui na abertura, Caxilho, uma colocação que foi feita pelo querido Alex Bolt, né, que é um, manda um alô para o Gabriel Souza Castro, já está mandado. Alô, Paulo César Smith, aquele abraço, curtindo as férias aí, tranquilo. Grande Gabriel, torcedor do Pai Sandur, está feliz da vida. E o que contrasta com, eu vou nessa abertura, faço esse entrote, depois a gente entra pra falar do final de semana, das semifinais, daquilo que a gente vai ter pela frente, acho que o Parazão ficou grandão, né, da maneira que a gente queria que o torcedor goste, com dois grandes jogos, Remituna, Pai Sandu e Águia. Bom, aí ele diz assim, realmente foi o jogo do ano, o Pai Sandu contra o Juventude, isso claro, se a diretoria e a comissão técnica tomarem as decisões corretas de contratações de dispensos, caso contrário, o brasileiro, o Papão vai lutar naquela linha de risco. Minha avaliação do plantel picolor tem condições de serem titulares na Série B, Edilson, Lucas Maia, goleiros Matheus Nogueira, Diogo Silva, Nicolas, Edinho, Jean Dias, Biel, Val Soares, João Vieira, Kevin, Vinícius Leite. Esse, se fosse mais dinâmico, mais intenso, seria titular mesmo. Gostaria de ver jogando um pouco mais. Netinho, Luan Freitas e também o Juan Ribeiro. A mensagem do Alex Bolt. Bom, é uma colocação feita, direcionada ao elenco do Pai Sandu, que não foge muito ao elenco do Remo, porque tem jogadores ali que estão fazendo figuração, né. Por exemplo, você tem o Renato Alves e deixa o Paulinho Curuá no banco, você coloca o Jaderson fora da posição dele, tendo o Silas contratado para a função de meia, depois que saiu o Camilo, saiu o Daniel, Remo está em busca de contratações, o Pai Sandu também, e todo dia é isso. A dinâmica do futebol paraense, ela gira em torno de contratações. Mas, é preciso resultados, né. Quando a gente mais precisou, esse resultado não veio. E a Copa do Brasil é o maior exemplo disso. Principalmente para o Remo, que não passou nem da primeira fase, e o Pai Sandu, que acabou caindo diante do Juventude. Mas o Águia respondeu, né, e continua na competição. Agora, o Parazão, é a cereja do bolo nesse momento? Sim, porque depois teremos o Campeonato Brasileiro da Série C, da Série B, e até da Série D, né, com o Águia e o Castanhal. Mas, de qualquer forma, o que vale para nós agora foi o que aconteceu no final de semana. O Remo e a Tuna conseguiram carimbrar a classificação e formaram a semifinal. O Pai Sandu, da mesma forma, e o Águia. Dois confrontos, para mim, altamente equilibrados, sendo que o Pai Sandu tem uma ligeira vantagem pela boa performance na competição. Penso eu assim. E você, Carlos Castilho? Aquele abraço, boa noite, Cacá. Boa noite, Tomaso. Boa noite, amigos ouvintes do Cartage. Primeiro, estava mais ou menos definido esse panorama que acabou se materializando, né? O Remo vai enfrentar a Tuna Luso Brasileira e o Pai Sandu vai enfrentar o Águia. Claro que não se esperava tanta emoção no jogo lá do Francisco Vázquez, né? Porque o gol do Leandro Cearense se foi no último minuto da partida, já no período de acréscimo, e a decisão nos pênaltis colocou a Tuna Luso Brasileira. Foi duro para o São Francisco que, no meu entender, fez uma recuperação sensacional. Desde aquela partida contra o Clube do Remo, o time comandado pelo Samuel Cândido mostrou boas credenciais. Faltou um pouco mais de cuidado quando o jogo já estava terminando. Se tivesse sido cuidado, o São Francisco teria se classificado no tempo normal. Mas a Tuna também foi batalhadora, só teve uma derrota na competição e vai bem credenciada para o jogo contra o Clube do Remo. Por sinal, é uma decisão, eu acho, salomônica essa de levar os dois jogos para o Mangueirão. Ainda não tem essa definição, mas eu acho que tudo indica, né? Acho que está praticamente engatilhado isso. Tudo indica. Porque não tem quanto só para jogar lá no Souza. E o Remo vai querer jogar no Baianão, podendo fazer renda? Pois é, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma decisão, como eu digo, salomônica, inteligente, porque você tem que procurar o melhor do futebol. Ah, ontem, na entrevista coletiva, que eu chamei até de Muro de Lamentações, o Hélio tocou no time do Águia. Aliás, ele fez duas coisas. Ele fez algumas declarações polêmicas no seu Muro de Lamentações, uma delas excluindo até a Tuna entre os melhores do futebol paraense. Ele disse que o Águia... Ele disse que o M Águia... Depois, ressaltou a superação que o time do Águia tem tido de uma recuperação extraordinária. Não fora aquele tropeço até por uma questão de opção que o técnico Matalos tomou naquele jogo contra a equipe do Rio Branco, né? Colocou um time mesclado e, com isso, perdeu a oportunidade de continuar na Copa Verde. Mas o Águia ganhou os dois jogos. Jogou em casa, ganhou de 2 a 0, jogou fora lá no Diogal e ganhou de 2 a 0. Então, é uma equipe que ganhou alguns reforços. O Hélio lembrou bem. Esse Águia, né? Aquele Águia que o Paísa não enfrentou lá no Zinho Oliveira e ganhou por 3 a 0. Ele disse que é um confronto totalmente diferente. Não tem nada a ver um jogo com o Coenco. E ele está absolutamente certo. Correto. Exato. Absolutamente certo nisso. É o outro Águia, né? Um Águia fortalecido defensivamente, com um grande goleiro, com esses reforços aí que chegaram e que chegaram e não vieram para enganar. Chegaram e emplacaram. O ataque, principalmente... O Remo, você fez uma colocação, acho até que um pouco de injustiça. Porque você não pode estar exigindo do técnico azulino, Gustavo Mourinho, que ele já consiga, nesse pouco espaço de tempo, arrumar a casa desastrosa que ficou. Mas tem gente que pode ajudar, né? Mas ele está ajustando. Por exemplo, no jogo de sábado passado, o Jadson já atuou mais como um atacante pela beirada, pelo lado direito. E o Silas veio jogar mais pelo meio, que é aquilo que todo mundo estava pedindo. Outra coisa que está se pedindo, ainda não foi feito, é a efetivação do Matheus Anjos ali, no meio-campo, para suprir a falta de vida inteligente no meio-campo do Clube do Remo. Não tem. Renato Alves? Não, que nem é ali, porque o Renato Alves é o volante, né? Mas concordo contigo, acho que o Paulinho Curuá pode entrar naquela posição. Sem dúvida nenhuma pode entrar. E o Pavane recuperado. Quem é esse que se recuperou, hein, Caixada? É o Pedro Vitor. É o Pedro Vitor. E um detalhe aí, o Curuá não pode atuar contra a equipe do Amazonas, porque ele está punido em competições nacionais. É, ainda pela expulsão do último jogo da Série C, né, Caixada? Exatamente. Já cumpriu três jogos. É, mas então, eu estou dando aí o direito de, para o técnico gasolino, Gustavo Morinico, porque ele pegou o avião no ar. Naquela de emergência. Olha, parou o motor. Vamos dizer que fosse um bimotor. Parou o motor. Estou voando só com o motor. E a gente sabe que quem voa com o motor já vai na emergência, né? Já mete o terço na mão. Pois é. Aí depois vem só planando. Tem que colocar as peças no ar. Olha aí. Ah, falta um parafuso aqui, não sei o quê. Ei, Caixilho. Uma gregregagem qualquer. Sabe que eu me lembrei agora? Ei, Caixilho. Você já viu um Remo, pelo menos, mais lutador. Um Remo com algumas jogadas. Nem de longe ainda. Aquilo que o torcedor quer. E que as competições que estão aí, a final do Paraense, a Copa Verde e principalmente o campeonato da Série C vão exigir. Tanto que o Remo vai para o mercado novamente para contratar alguns jogadores e, de fato, mandar algumas peças que não se ajustam andar o mais rápido possível. Agora, é em aberto. Acho que o Paissandu ainda é ligeiramente favorito contra o Aguer. Olha só a colocação. Ligeiramente favorito. Até porque o Hélio fez a própria colocação na entrevista de ontem. O Aguer não é mais aquele. Mas, diferentemente do que se canta, é para o sentido positivo. Então, e o Remo, o Remo ligeiramente favorito contra a Tuna. A Tuna que deu uma queda de produção. E que está se servindo do Leandro Cianense a final, a final, em final de carreira, mas que ainda mostrando que azeite velho é que faz comida boa. É assim. Mas tem o Gabriel Furtado também, que faz gol toda vez que entra. É um grande amuleto da Tuna, né? Acho que aquele primeiro gol, o goleiro da equipe do Tapajós falhou. Do São Francisco. Ou do São Francisco. Lá do Tapajós, né? É, lá. É, olha o Tapajônico, mas do São Francisco. Aliás, parabéns, hein, Samuel Cândido. Você deu uma arrumada no São Francisco muito boa. Muito legal. E o São Francisco poderia. Estava com a classificação na mão e naquele finalzinho ali acabou vacilando. Mas é do futebol, o futebol é mágico, por isso faz parte desse contexto aí. O Castilho lembrou desse voo, quando você está voando, de repente para o motor. Eu só me lembro daquela viagem que a gente fazia, Castilho, você lembra? Saia daqui Beleita e Tuba, Altamira, Parintis, para chegar em Manaus. O mecânico ia no avião para consensar no ar. Qualquer problema de parafuso foi, ele ia lá fora, o avião voando, ele ia apertar o parafuso. Como é que está o voo do leão, Caciado? Tem mecânico apertando o parafuso aí para tudo que é lado, Caciado? Aquele abraço, boa noite, Caciado. Boa noite, Tomaso. Parabéns aí pelos trocadilhos, você e o Cacá, nesse início de programa, início de semana. E eu digo o seguinte, Cacá, teste para Gustavo Mourinho, dois jogos aí contra a equipe do Amazonas. Não sei se vocês concordam comigo. O time que vai disputar a Série B, está se preparando. O Remo, quero ver. E para cima, na quarta-feira à noite, com preço de ingresso R$ 40,00. Mas, viu, não vai dar para quem quer, isso que é a grande realidade. E o sábado, no jogo de volta. É ou não é teste para Gustavo Mourinho, nem para o time, é para o técnico. Não, mas eu acho que vale como teste para o time também. Com certeza, se o Manaus vier com os seus principais jogadores, um time que vai disputar a Série B, está em um patamar acima, e passa a ser um teste, não só para o técnico, para mostrar que ele pode ter estratégia, mesmo com o time ainda, como disse o Castilho, que ele está conhecendo, está tentando formar, mas que já começou a esboçar algum tipo de reação, e esse é um jogo, realmente, que dá para você mensurar em que estágio está e como está funcionando essa melhora desse trabalho do Mourinho. Não é isso, Castilho? Sem dúvida nenhuma. Excetuando o Repá, que foi o clássico lá, que o Paissandu é clube de Série B e o Remo da Série C, e que foi um teste para o Remo, foi um teste que mostrou algumas mazelas que o Remo apresentava, esse jogo, diante do Amazonas, tinha a mesma colocação. O Amazonas, que foi campeão da Série C, o Amazonas, que está ainda na Copa do Brasil, o Amazonas... Classificado na Copa do Brasil, ganhou o Maringá. Pois é, se reforçou, tem o Jô, além de ter... O Sassá, o Jô, o Patrick... Não, eu estou falando, já tinha o Sassá, goleador. Trouxe o Jô, que para mim já é, é jogador em atividade, mas tudo bem. Tudo bem. Mas são dois jogadores. Vai ser um grande teste para o Mourinho. Ele vai ter de realmente... Primeiro, a defesa continua necessitando de... Um ajuste, né? Deixa eu dar uma passada para você, Cacá, tá? Fala. Uma passadinha para você, que ele tem que entender. Hoje o Remo trabalhou, Cacá, fora do Bainão, preservando o gramado, né? O trabalho foi lá no CT, em Oteiro. Então, ele tem, ele... Deu a entender que ele tem uma dúvida, que é na lateral esquerda. Olha aí, Cacá. Já vem problema para ti. Raimá ou Natan? O time ficaria assim. Com o Marcelo Rangel, o Tales, o Jô Nilson, o Lígia e Raimá ou Natan. Renato Alves, Henrique, Jaderson, Silas Ribamar e Exchaporã. Aí está escalando o Jaderson no meio. Não, mas... E, Tomás, foi escalado ali no meio, mas ele jogou aberto. E o Silas fez o gol aberto. É, aberto. Sem dúvida nenhuma. Eu sei. Olha, eu já fui até um entusiasta do Raimá. Eu também. Ele começou bem. Lembro? Aquela dobradinha que funcionou maravilhosamente diante do Canaã. Com Exchaporã. Trouxe até uma esperança muito grande ao fenômeno azul. Mas foi, foi, foi e foi-se. Foi. Acabou. Foi, foi e acabou fundo, né, Cací? O Natan, eu acho que vai ganhar essa posição. Olha a minha observação. O Natan vai ganhar essa posição. E eu gostei também da entrada do Ronald de sábado, viu, Cací? É, é. Também. É bom o presagio. Ele deu um passo para o Natan fazer o segundo gol, não é? É, é isso. Entrando na dele, ele aparece, sim. Agora inventar ele. É, agora a gente também já deve haver uma opção. É, o Camisa 9, do Homem de Área. Eu acho que já é... O Ítalo, o Ítalo, para mim, é o titular. Eu acho que já deveria, o Ítalo está entrando nesse time porque ele já se recuperou. Ele entrou por pouco tempo também, mas botou uma bola na trave. Isso. É. Isso aí foi um cartão de visita, do meu entender. Agora, sinceramente, o Amazonas, ele é o favorito para a vaga. Bom, o Cachado, você tem convidado aí, né, Cachê? Eu tenho isso aí. Daqui a pouco que você chama exatamente o Silas, que dois jogos já mostrou aí qualidade conforme disse o Cacá. Com certeza. Boa contratação feita pelo Remo. Agora tem um microfone aberto, tem uma faladeira tremenda aí, rapaz. É, Tomás. É, o que é isso, hein, rapaz? Parece cozinha, meu irmão. O pessoal está servindo o lanche aí. Vou te contar. É, não é fácil, não. Bom, 18 horas e 26 minutos. Eu só complementando aqui o abraço ao Gabriel Souza Castro, que ele está completando hoje 94 anos de idade, meu amigo. nasceu em 1930. Grande Gabriel, nosso abraço, a nossa saudação e de todo o timão, campeão, você que é um grande ouvinte da Rádio Clube, parabéns aí pela data. Realmente é uma vitória, né, você chegar aos 94 anos com toda essa saúde aí. Parabéns, realmente. O Dinho Menezes, meu querido, bola de fogo. Fala aí, Tomazão. Tranquilão, rapaz. O papão, o papão está só na espreita aí, tranquilo. o único invicto do campeonato, né, ainda segurando essa parada porque o Hélio, ontem ele soltou os cachorros ontem, como disse o Castilho, muro de lamentações, muito invocado com a, pareceu, me lembrei do Cacique aqui. E Cacique fica muito invocada, né, com crítica, né? Se o Francisco Castilho quer dizer muito invocado, estou muito mordido. É, mas, assim, tem que enxergar que as coisas, ele mesmo reconhece que não é o dono da verdade, que ele não sabe tudo. Então, as críticas, quando acontecem, é porque são merecedoras. E elogios... Não pode pegar corda com a internet, com o comentarista de internet, ele não vai mais viver. Não tem como, né? Agora, aqui ele deu uma vacilada, lá deu, escalou mal, podia ter escalado diferente, o Paissandu, podia ter... Agora já passou, não adianta estar pensando em passado que o passado... A mamãe dizia assim, águas passadas não movem moinho, não é isso, Castilho? É um velho ditado, né? Que águas passadas não movem moinho. Sem dúvida nenhuma. Então, você tem que pensar... Não é, não adianta chorar o leite derramado. Exatamente. E aí o Paissandu... É reconhecer, porque todo ser humano é falível. Agora, o problema é quando você quer ser absolutamente o dono da verdade. Aí é complicado, né? O Nelson Rodrigues dizia que o pior cego é aquele que não consegue ver e ele é míope. Então, não adianta, né? É verdade. E o Paissandu agora se prepara para a Copa Verde, uma semana de Copa Verde, vai pegar o Manaus. Creio que na escala eu diria de dificuldades o Remo vai pegar um time com um talvez mais encorpado, mas o Manaus venceu o clássico, né? Isso que eu te disse, o Manaus ganhou o Amazonas. 3 a 1, venceu. Mas aí o Amazonas também estava com o time totalmente modificado. Ele estava com o time alternativo. Mas isso aqui não quer dizer nada, é clássico. Meu amigo, botou em campo, meteu chuteira, calçanha e camisa, é o que está valendo. E o Manaus está com moral, ele vem com a moral alta. E o Paissandu não pode também baixar a guarda, sabe da importância de passar, porque para nós seria ótimo termos aí um repá na Copa Verde. É isso, Dinho? Exatamente, exatamente. E o Paissandu vai com aquela máxima de vencer, surpreender o adversário, de jogar com cautela, jogar com cuidado, jogar para frente como vem fazendo aí. O Edio já disse que o esquema dele é esse. É ofensivo, é um time ofensivo, é um time buscando, é um time impressionando, é um time marcando. Agora tem que ajustar, né? Essa marcação, tem que... Aquilo que eu coloquei, tem jogador que fica, parece que, olhando o sol para ver com que cor ele está. Então não pode. Assim aconteceu lá em Caxias do Sul, aconteceu também no jogo ontem, tanto que o Bragantino teve três oportunidades, só que o Matheus cresceu. E isso, para entrar no esquema, tem que estar atento. É mais ou menos isso. E o Paissandu se representa só amanhã. Hoje foi folga geral para o elenco, e amanhã ele se representa já pensando na quinta-feira, 20 horas horário de Manaus, 21 horas horário de Belém dos Bicolores da Cidade do Lobo. Deixa eu abraçar o seu... Ô, rapaz, o seu padrão, não, não é seu... É o seu prado, o seu prado. Está lá na Cidade Nova, ele diz assim, olha o que ele diz, Tomás, Alexia, Rádio Clube do Pará, 690. Aí a Alexia diz assim, ok, Rádio Clube do Pará, essa todo mundo ouve, estou tendo de tristeza. É a maior audiência do mundo. Então ele está lá, ouvindo, lá na Cidade Nova, é o pai do Pradinho, está ligado, e torcedor do Papão, o seu Prado. Castilho, esse posicionamento, principalmente da zaga, esse espaçamento que a gente viu no jogo contra o Juventude, e em alguns momentos, ontem contra o Bragantino, aconteceu isso, talvez seja uma preocupação grande do Hélio, não é? Eu acho que é de ajuste, sabe? O problema é que os dois zagueiros estão ficando em linha. Essa é a imagem. E a proteção que deveria ser do Vilela, Leandro Vilela, tanto que o primeiro lance... Teve até chance de gol, não é? Não, chutou a bola na trave. Era para ser quase saicou. Bateu na trave. Mas quando ele avança, se você trocar, vamos dizer, de artistas, quem será? Porque não é só o Leandro Vilela. Se o Leandro Vilela se projeta, se ele tem característica de pisar na área, como pisou, o Biel é o outro volante, tem característica de pisar na área, tem de haver um entrosamento para ter uma cobertura. O primeiro volante, ele tem mais preocupações defensivas do que ofensivas. O Biel fez dois gols. Era o segundo volante. O Leandro Vilela botou uma bola na trave. ou seja, então, é uma questão, no meu entender, de ajustes. Vamos ajustar isso para não ficar vulnerável. Eu falei ontem no meu comentário, o Dino repetiu agora, o próprio Leandro reconheceu isso, esse mano a mano tem sido prejudicial à equipe do País Sandu. e em dois jogos isso se materializou de uma maneira muito clara. Contra o Juventude, deu reboco, porque o Juventude não perdoou e fez os gols. E ontem não fora o Matheus Nogueira. Não diria que o País Sandu, mesmo tomando o gol, não revirasse, claro, mas o susto teria sido maior. É verdade. Agora, ficou claro também, né, a gente até colocou isso na transmissão ontem, aquele papo de internet, jogador insatisfeito, cobrando titularidade, jogador que pegou bolso e foi embora e o jogador jogou titular do time do País Sandu e o Elio acabou esclarecendo isso. Parece que tem gente, às vezes, que gosta de jogar um negócio de um carrão seco e joga uma gasolina ali para ver o que acontece, né, Edinho? Não, parece que o cara que faz isso, ele gosta de ver o nome dele na internet, ele gosta de ser comentado. Ele gosta de like, né? Ele gosta de like, 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 like. Ele gosta de visualização, de like, para dizer que foi ele. Por isso que eu disse, olha, eu vou perguntar para ti, ele disse, olha, ninguém me procurou, ninguém procurou o Ari, ninguém procurou a diretoria e não tem esse negócio aqui, até porque eu não aceitaria isso no elenco, o jogador querer jogar na marra. Então, eu acho que tem que ter essa tranquilidade também para receber esse tipo de assunto, né? E foi o que ele falou, não existe isso. Aí, aquele roxo, deixa eu explicar aqui, aquele roxo no olho do do Vanderson, foi do Repá ainda. E estava pior, estava muito pior. Agora que está querendo sumir, mas ainda está roxo. Aí já tem gente dizendo que foi no treinamento que ele pegou um tubo, eu vou te contar, Tomás. Não é fácil, cara. Se o Gabigol, que é o Gabigol, não conseguiu ganhar na marra a vaga dele, está lá sentado no banco, não é assim, né, meu irmão? Tem que ter, tem que haver respeito, até pelo colega, e isso aí não existe. Já já você volta, tem convidado aí também, não tem, Jim? O Edio falando do próximo adversário do campeonato para esse. Então já já você volta. Deixa eu falar com o Cachado aqui, porque a gente vai falar também de contratações, o Remo está no mercado, pode anunciar a qualquer momento algum tipo de contratação e está muito, aquela história, está ficando quentinho, está ficando quentinho, está esquentando, está esquentando. Pode estar pintando, não, pode pintar. E a Joinha. É, a Joinha está aí, ele fica caladinho, mas daqui a pouco ele chega aí e diz, já está contratado. Tem um goleiro, tem um atacante de beirada, aquela coisa toda e tal. Zagueiro. É, zagueiro, com certeza, volante, né, pelo menos mais um volante, mais um meia, e assim você vai, né? E aí, Cachado, o que o Silas tem a dizer para nós? É, igual o Silas, o Cacar até passou de uma pincelada legal, o Silas chegou, foi só para ajudar e começa a ajudar, não é isso, Silas? Fala. É, feliz, feliz por estar podendo ajudar a equipe do Rémi, no jogo passado pude fazer um gol, né, e ajudar meus companheiros, mas agora é outra competição, outro campeonato, né, sabendo que vai ser um jogo dificílimo contra a equipe do Amazonas, mas aí também essa semana aí esse dia eu ia para trabalhar com o professor, corrigir algumas coisas que tem para corrigir aí, para se Deus quiser na quarta-feira fazer um bom jogo. Quando eu falo corrigir algumas coisas, você entra no meio de campo para ser um articulador ou para ser aquele meia que também para chegar e finalizar? Não, independente de jogar mais um pouco centralizado de meia de extremo que eu já joguei, o importante é estar ajudando meus companheiros da melhor maneira que o professor achar que eu tenho que jogar e se Deus quiser na quarta-feira fazer outro é uma bela partida. Silas, você chegou e já entrou no time, jogou a primeira partida em alguns minutos e agora já entra de cara, já começou a marcar gol. Como você vê o clube do Remo que se classificou também no campeonato paraense? Você percebe com pouco tempo vestido a camiseta do clube do Remo que são competições diferentes ou não? É feliz, é feliz por poder estar ajudando meus companheiros que eu já frisei, em poder ajudar fazendo o gol também conseguir fazer dando assistência o importante é o grupo no geral sair vencedor e como você falou aí é campeonato diferente mas só com o mesmo objetivo o clube do Remo é um clube grande grupo de torcida e em qualquer lugar que a gente tem que entrar para ser campeão. você como se sente para jogar agora e sair das competições do clube do Remo o que o técnico tem falado e da forma que você gosta de jogar? Cara, eu estou muito bem como eu já frisei anteriormente estou bem em termos de jogar eu deixo o professor o professor que faz a melhor escura no dia a dia ver quem está melhor preparado para jogar o jogo e creio eu que todo o grupo está bem preparado e dependendo de quem jogar vai ser bom para a equipe do Remo Esqueci o Paraense que tem dois jogos contra a Tuna que é a adversária do clube do Remo quarta-feira são duas partidas seguidas Amazonas na quarta e no sábado jogo de volta lá em Manaus está bom assim é para dar uma embalada meu caro Silas? Com certeza sabemos que vai ser um jogo difícil o pensamento agora é Copa Verde primeiramente tem que pensar no jogo no próximo jogo o Amazonas é o nosso próximo adversário vamos trabalhar como já fiz esses dois dias para se desejar na quarta-feira poder fazer um belo jogo e sair com resultado positivo Sem dúvida alguma são dois jogos eu vejo até além desse teste de ver o estágio que se encontra o time com o Mourinho é até para embalar para a semifinal acho que na outra semana já tem a Tuna os dois jogos da semifinal não é Castilho? É tem um jogo de depois da manhã e logo o segundo jogo no sábado lá em Manaus e é um teste muito bom é um time qualificado do Amazonas a gente já falou disso o Remo ainda está se reorganizando quantos jogadores o Remo desses que foram contratados ainda tem aí já foram três embora isso Camilo Camilo Daniel e o Renier Renier o Remo tem até carência de jogador para o Miolo só tem o Bispo tem o Bispo e agora o Ícaro que já está em transição pode até não jogar mas não vai jogar pode até não ficar à disposição para sábado mas com certeza para dia 23 sábado lá em Manaus com certeza pode não ficar à disposição para a quarta para a quarta aí jogaria sábado o João Nilson lá o moleque gostou dele? médio estava sem ritmo estava sem jogar eu gosto do João Nilson acho que precisa se dar ao controle como se voltou a dar novamente para o Ronald como se deu aí para o garoto lá o volante lá da equipe do Remo o Henrique então rapaz Filipinho que se machucou fizeram as melhores campanhas quando eles eram mesclados tinham importados tinham mas tinham jogadores da terra e bons jogadores da terra o Manjobson Belber sim grandes jogadores que brilharam o pensamento agora esperar e lembrar do Filipinho que está contundido e é um jogador que pode ter uma importância enorme para o Remo desde que esteja recuperado para as finais para as semifinais pode o Marco Antônio ainda não está bem? ainda não olha hoje quem voltou não era só cansaço muscular é mas aí está está com dores só a informação que eu tenho aqui que vem do Nasco para a reportagem que Ícaro e o jogador Pavani estão de transição e o atacante Pedro Vitor que já treinou com o grupo quando diz que está treinando com o grupo isso quer dizer que ele já pode ser relacionado né cara? eu acho que a melhor notícia do dia é essa volta do Pedro Vitor né Castilho? sem dúvida nenhuma né quando o Remo perdeu o Pedro Vitor que foi no clássico com o Paissandu pela Copa até pelo campeonato da Série C aí o Remo começou a degringolar é verdade bom deixa eu passar com o Dinho aqui a pau estou olhando o Dinho aqui cacheadinho eu acho que ele foi lá na linha no Detailo passou um negócio de um esmeril está com a careca brilhando está bonito para a Dedéu rapaz fala bola de fogo que capricho é esse bola de fogo? é porque você ainda não tinha me olhado direito bonito eu sempre fui Tomás que Tomás deixa eu dar um toque para o pessoal aproveitar que também a gente faz um serviço de utilidade pública um amigo meu é o seguinte preste bem atenção no que eu vou falar quando você no seu telefone vê a chamada do seu próprio número não atenda não atenda meu amigo rapaz rasparam tudo da conta dele tudo tudo Tomás eu já tinha visto esse vídeo de um delegado em São Paulo não atenda ele dançou hoje de manhã ele está para você ter uma ideia ele está até na no 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 atendimento da Unimed como ele ficou perturbado a pressão se descontrolou foi uma confusão então não se liga se você ver na tela do seu celular o seu próprio número ligando para você não atenda você vai perder tudo você ligando para você mesmo é meio complicado né cara é muito complicado vamos ouvir o Hélio falar do próximo adversário que é o Águia Marabaense coisa que o País Sandu já viu em duas oportunidades nessa temporada ele fala aqui sobre o adversário da semifinal que é o Águia antes do jogo eu já tinha falado o petado com a minha condição técnica rapaziada é outro jogo na hora que eu for jogar lá em Marabá é outro jogo esquece aquele jogo nosso você entende? esquece um time com característica diferente pegou um centroavante que tem o segundo nome de tanque jogador agressivo jogador jogador de né o menino o Braga ficou jogando agora pela lateral fazendo gols o nível físico do time a gente percebe que está mais mais forte grande adversário hoje na minha visão na minha visão que me desculpe Tonaluso que me desculpe Bragantino na minha visão é a terceira força do futebol paraense e eu conhecia as pessoas do Águia quando nós fomos jogar lá porque eles tem uma boa relação com o Van Dijk com o clube e eu vi um trabalho ali ó eu vi um trabalho que pode frutificar muito no futebol paraense e a gente sabe que esse campeonato parece simples mas o que nós viajamos o que nós fizemos e pega adversário carne de pescoço que o Bragantino sempre foi um grande adversário mas o Asa tem muita coisa positiva e você frisou bem a partir daquele jogo eles cresceram muito é é o reconhecimento do Hélio com relação a deixa eu abraçar aqui o grande Paulo Muniz ele está lá em Rio Verde Goiás ouvindo o cartaz esportivo pelo Youtube Tomazo beleza abração para ele obrigado pela audiência aliás no Youtube aqui meu irmão o negócio está explodindo aqui diz o meu querido Fábio Cebolinha muita até um tem umas figuras aqui que escrevem umas coisinhas assim que não vale nem a pena né bicho não vou nem deixar para lá mas não tá certo tá no direito dele ele gosta de brincar gosta de zoar então vamos zoar a gente gosta de zoar também faz bem um sorriso a alegria faz bem para o coração Urbano tem alguma notícia de fronte aí até porque a diretoria da Tuna vai reunir com a diretoria do Remo para confirmar os dois jogos para o Mangueirão não é isso? o Marcelinho tem que abrir lá o Marcelinho olha um abraço Tomazo a toda a equipe do cartaz esportivo é verdade a Tuna que é o melhor gramado a exemplo do clube do Remo né o Tomazo o gramado da Tuna não tem condições na verdade na lateral que a gente trabalha toda a ponta de gol atrás não tem condições para te ter uma ideia então vai haver esse acordo as duas diretorias para poder esse jogo acontecer com tranquilidade com qualidade do futebol paraense tá certo e tem um detalhe a Tuna deve manter o Marlo voltou depois daquele jogo com o Torreio na vitória por 3x2 sentiu o joelho e depois de quase 30 dias voltou também o Jaime entrou jogando ontem foi a novidade e o Gabriel Portado vai ser a novidade no time da Tuna que deverá ser mantido para o jogo contra o Remo na primeira partida tá certo obrigado Urbano vamos dar uma paradinha aqui nos comentários em cartaz são 18 horas e 46 minutos já já nós voltamos com mais informações aqui na clube mas antes eu queria deixar um recado aqui participe do segundo bate bola da FIFA reconstrução com o palestrante Fernando Castro Rodrigues diretor de arbitragem da FPF descubra como a arbitragem paraense vive momento de reconstrução com aspirações de reconquistar o prestígio nacional e retomar o quadro internacional perdão dia 25 de março 18 horas segunda-feira da próxima semana auditório do laboratório Amaral Costa na Antônio Barreto 352 o Marizal evento aberto ao público realização RBA TV oferecimento Amaral Costa especialista em cuidar de você Portugal seu lugar é aqui RR Pneus tem sempre um RR perto de você coordenação ZF comunicação e marketing tá feito o convite já já a gente volta cartaz esportivo você que é apaixonado pelo seu ônibus e caminhões sabe a importância de usar peças de qualidade não é mesmo? e é por isso que a Nova Autopeças já virou a sua loja de confiança a Nova Autopeças é a loja número um de todos os motoristas da região aqui temos as melhores marcas de peças do mercado a preços imbatíveis precisou de peças de qualidade? peça também pelo WhatsApp 32059200 anota aí 32059200 Nova Autopeças tudo para ônibus e caminhões BR 316, quilômetro 3 e 5 Marituba, quilômetro 13 e Castanhal na Presidente Vargas na praia, bar ou encontro com os amigos a cerveja é Tijuca refrescante saborosa a escolha certa para os encontros mais divertidos cerveja Tijuca para todos os momentos aprecie com moderação produto destinado a... você sabia que o supermercado Portugal vende no atacado e no varejo? isso mesmo é o Atacarejo Portugal comprando a partir de 6 unidades você paga com preço de atacado levando muito mais pelo mínimo na Portugal da Alcindo Castela e da Cidade Nova venha economizar no varejo ou atacado no supermercado da Portugal farinha de trigo é Mirela quer sua pizza mais crocante por fora e macia por dentro? use Mirela Pizza para ter aquele pastel sequinho e saboroso só com Mirela Pastel para o pão francês ficar perfeito use Mirela Gold tem Mirela tipo 1 para bolos massas e tortas ficarem com aquela qualidade superior quem joga no time de Mirela é sempre campeão use sempre farinha de trigo Mirela nos acompanhe nas redes sociais arroba farinha Mirela cartaz esportivo estamos de volta são 18 horas e 48 horas acerta para você da RBA TV Canal 13 meu caro Magno Fernandes tudo bem né? tranquilo? na paz graças a Deus bom federação ajusta aí na verdade é o acordo da turma com o Remo para que os dois jogos sejam no Mangueirão obviamente que as datas estão definidas né? quarta e quinta sábado e domingo da semana que vem e obviamente com o primeiro jogo do Paissadu com Águia lá em Marabá e o Paissadu jogando na Curuzú exatamente já estou recapitulando aqui né? quarta 27 deve ser no Mangueirão já está praticamente sendo já encaminhado inclusive a tabela deve sair amanhã tabela detalhada da semifinal do Parazão turno e Remo aí na quinta dia 28 de março em Oliveira Águia e Paissadu com relação aos jogos de volta sábado dia 30 também Mangueirão Remetuna e aí domingo dia 31 é Paissadu e Águia de Marabá só que o problema não é nem isso o problema está sendo o mesmo Tomás e a Copa Grão Pará é isso que eu ia te perguntar está dando pano para mano né? tá, tá, tá inclusive os jogos dessa primeira semifinal que vai ter uma segunda semifinal também que é o dos três classificados da semifinal agora do Parazão que é São Francisco Ibregantino Caetá e Santa Rosa a informação que a gente tem inclusive até foi divulgada ontem pelo Paulo Henrique no Gacha na Bola não, e o Flávio Goiano deu entrevista ontem pra nós ontem pro Dinho confirmando que a Série D seria um dos dois times que ficam nessa semifinal do Parazão que é o que está no regulamento ou melhor estava no regulamento até então só que parece que a coisa eu acho que não combinaram foi com o Flávio Goiano ontem exatamente e aí o Ferreirinha ele disse eu estou no meu direito estou no meu direito porque o Águia se formos observar é a Aguituna vai acabar vai acabar mas por enquanto não tem nada com relação ao horário data e local com relação a Copa Grão inclusive até nas redes sociais da federação as artes que foram divulgadas foram retiradas retiradas exatamente bate aí a arbitragem da Copa Verde quarta-feira nós teremos Clube do Rémi Amazonas a arbitragem dele Sálvio Pereira Sampaio Distrito Federal Baenão e aí na quinta-feira em Manaus Manaus e Paissandu com a arbitragem do Paulo Salmazio do Mato Grosso do Sul e a federação parece também divulgou agora Tomazio a seleção da rodada tão falada a seleção da rodada desse final de semana goleiro Iago Raz da turma lateral direito Bruno Limão do Águia aí zagueiros Lucas Maia do Paissandu e Betão do Águia lateral esquerdo Natan do Clube do Remo meio-campistas Júnior Dindê do Águia de Marabá Silas do Clube do Remo e o Biel Biel do Paissandu o ataque Braga do Águia de Marabá Nicolas do Paissandu e o Gabriel Furtado da Dona Luzo Brasileira o técnico Matal Sobré da equipe do Águia e aliás o Braga também na seleção da Copa do Brasil da rodada Obrigado aí Magno Fernandes vamos direto para o Rio de Janeiro sabendo o ídolo as últimas lá da CBF tem seleção aí essa semana jogos de data FIFA fala ídolo Pois é meu ídolo e aqui na clube a gente abre falando de seleção brasileira Gabriel Magalhães foi cortado e foi convocado Brenner zagueiro da Juventus da Itália o técnico Dorival Júnior ele mesmo comunicou a convocação e o corte Infelizmente tivemos mais um problema com o atleta Gabriel Magalhães está fora dessas partidas iniciais para o seu lugar nós estamos convocando Brenner da Juventus da Itália Aí o técnico Dorival Júnior Gabriel Magalhães tem uma inflamação no tendão de Aquiles com isso já são cinco mudanças da lista inicial do técnico Dorival Júnior aliás hoje um dia histórico para ele comandou seu primeiro treinamento de seleção brasileira no CT do Arsenal em Londres e joga sábado quatro da tarde no nosso horário sete da noite no horário londrino no estádio de Wembley o grupo já completo e estamos aguardando então a partir de amanhã a montagem da seleção brasileira já para este amistoso o time nacional depois joga na terça-feira dia 26 contra a seleção da Espanha também já começaram as vendas de ingressos com relação ao sorteio da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana será hoje à noite oito horas da noite no nosso horário aqui no Brasil lá em Luque na Grande Assunção no Paraguai na sede da Comebol fase de grupos o Brasil tem sete na Libertadores Luminense atual campeão Flamengo Botafogo Palmeiras São Paulo Galo e Grêmio na Copa Sul-Americana também sete equipes o Atlético Paranaense o Bragantino Inter Fortaleza Cuiabá Corinthians e Cruzeiro a CBF está aguardando os sorteios da Libertadores e Sul-Americana e as tabelas para definir também outras questões pertinentes ao nosso calendário como Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão também aqui no Rio de Janeiro semifinais vamos ter então aqui no Rio de Janeiro as finais do Carioca aguardando também esta tabela porque tem o Flamengo envolvido e nas finais da Taça Rio tem o Botafogo para que a Federação possa confirmar as datas o jogo de ontem Vasco e Nova Iguaçu derrota do Vasco 1x0 da renda de 3.611.055 reais o Nova Iguaçu levou 804.619 reais 35 centavos e o Vasco como perdedor ficou com 536.412 reais e 90 centavos só as despesas do jogo chegaram a 2.214.000 reais viu meu ídolo é com você na clube brincadeira né 3 milhões de renda que o time ganha é muita despesa é brincadeira né mas não é muito diferente daqui não também né Caxilha ficou numa boa né mas é Nova Iguaçu e Flamengo Caxilha e aí é bora Bill bora Bill tem o Bill tem o Carlinhos bons jogadores a minha caneca o Fluminense Fluminense já está querendo de volta até o olha essa minha caneca bonitona aí mostra aí pra mim é porque tem um atraso aqui por isso show a caneca do Caxilha Carlos Castilho olha vamos ver aqui hidratando no programa eu também tenho aqui eu não venho com caneca mas eu venho com uma garfinha de água porque tem que hidratar mesmo bonita a caneca do Caxilha tá certo valeu Caxilha parabéns coisa linda personalizada bacana também ganhei a minha todo domingo está lá no Bola na Torre lá com a gente valeu Caxilha obrigado até amanhã hein abraço até amanhã amanhã a fera já vai estar aqui com você com certeza vem com com bacalhau e azeite na bagagem com certeza tá certo obrigado Caxilho são 18 horas e 56 minutos ô ô ô gel já que o Gabriel Magalhães já foi citado aí pelo ídolo o Flamengo sub-20 campeão vai disputar o Mundial com o campeão da UEFA lá sub-20 também isso Tomasso ontem foi 2 a 1 virada em cima do Boca lá em Maldonado no Uruguai e aí o Flamengo ficou campeão é campeão vai enfrentar o campeão da UEFA que ainda estão jogando na fase semifiral Nantes e Olimpiakos Milan e Porto daí sai um aniversário do Flamengo e essa partida não tem data marcada mas pode ser aqui no Brasil tá e é bom lembrar que daqui a pouquinho 8 da noite tem o sorteio dos grupos da Copa Libertadores e também da Sul-Americana vamos acompanhar tá certo obrigado gel vamos fechar o cartaz cortivo passando a réu aqui alô Valtinho Walter Rodas ali é rapaz o docinho passou em cima de uma porca ô meu Deus do céu eu dou um azar do cacete não é brincadeira não ah quando não é buraco é a porca Portugal Laboratório é um pneu é um pneu cachado não é mole não é milonga o pneuzinho tá bom vamos lá Portugal Laboratório Amaral Costa nova autopeça os hospital beneficente portuguesa jacaré autopeças trigolino cerveja tijuca unimed belém dilepã distribuidora cimentos bizu você cacheado pois é Tomazão amanhã à tarde será treinamento apronto do clube do rambo terça-feira à tarde em seguida os relacionados vão concentrar no hotel sagres para o jogo da quarta casa cheia bairão clube do rambo e amazonas o ingresso 40 reais posto Ipiranga do que com o Maitá sindicato dos servidores de supermercados e varejistas do Pará lutando pela categoria presidente Caetano de Souza e o coordenador o administrador melhor dizendo é o Toninho Flores o Toninho em ação e COPM um clube para chamar de ser o presidente é o coronel Costa Júnior tá certo abraço ao Rubens da Balsa tá levando fé no leão mas ele quer mais alô Dinho brilhante Dinho opa amanhã volta aos trabalhos a tarde do Caldeirão Alves Elerte trabalha na quarta e na quarta viaja com Dertino a Manaus porque o jogo em Manaus vai ser às 20 horas horário de Manaus e 21 horário de Belém amanhã pela manhã revisão médica em alguns atletas tá para que o Hélio possa ter todos do elenco à sua disposição em nome de argamassa platimassa 37241453 também bateria estudo ali da Pedro Alves com a Avenida Adalva é só procurar o Neicinho e Banca do Sucesso procura a Maranhense que ela tem tudo para você Tomazão deixa comigo alô Ronald Salles aquele abraço alô meu querido Zé Manel Lamas também ligado na clube agora a Federação fala Magno amanhã três da tarde reunião na sede da FPF com relação a competições de base masculino e feminino o motivo orientações financeiras e pagamento do quadro móvel galera quer saber como é que vai ser o pagamento da ponta Federação para esse futebol aqui dentro do cartaz esportivo em nome de bateria estudor você instala e esquece também em nome de Fetracom Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviço do Pará e também no Amapá e Caça Azul o clube social que mais cresce em Belém do Pará agora a última do banco fala gel E a seleção argentina fará dois amistosos na próxima data FIFA contra o Salvador e Costa Rica e o Messi foi cortado hoje ele foi está contundido contundiu-se pelo Inter de Miami no jogo 3 a 1 contra o Nasville e fez por sinal dois gols mas depois contundiu ficará fora portanto você que teve seu auxílio do bem-selegado ou não prorrogado pelo INSS recorra a justiça com o doutor Alisson Alexandre pelo fone o WhatsApp 91721630 91721630 hoje tem Princesa e São Raimundo pelo Amazonense pelo Opa esse Oratório e Santos e daqui a pouco a gente acompanha às 20 horas o sorteio dos grupos da Liberta Obrigado Jão daqui a pouquinho tem o musical e na sequência a turma do bate-papo com o comando do Carlos Gaia com a participação da Liane Coelho e todo o time ao campeão e as últimas do esporte na sequência e as últimas do